Vamos levar esses números para o Vlamir Blandalize, que está lá em Porto Madeiro, na Argentina. Chique! Buenos Aires chamando o Vlamir Blandalize. Notícias da Soja, com o Vlamir Blandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Blandalize, você está em Porto Madeiro, Buenos Aires? Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Exatamente, João Batista, estamos aqui. Porto Madeiro, Buenos Aires. Muito bem, claro que você foi aí ver as lavouras argentinas, vamos falar sobre isso. Também vamos falar da diferença que está havendo na economia do país hermano e nosso aqui, que estamos numa agonia. Mas antes, vamos focar naquilo que interessa a todos, produtores, que é a situação de mercado dos grãos, principalmente a soja. Voltou a Bolsa nervosa e derrubando os preços. As razões praticamente reconhecidas, né? Aceleração do plantio americano, soja à vontade e preços em baixa, Vlamir? Olha, João, exatamente, é mais ou menos essa linha. O suporte agora caiu para 11 dólares, né? Até a semana passada estava em 11,20, né? Nos dias anteriores, perdeu os 11,20. Já começa a estrangular também, né, João? Porque 11,20 é o custo de produção do produtor americano. Também ele já não gosta muito abaixo de 11,20, né? Então, mas o suporte agora passou a ser 11,20 e os 12 dólares ficaram muito longe, né, João? Hoje a gente já vê que a resistência nova aí está em 11,70, 11,80. Então, o mercado, ele se acomodou em cotações menores. Isso por quê? Condições de clima americano tão boas, plantio americano encerrado praticamente, dentro da época da certa, da janela ideal. Os estados principais devem ter chuvas ainda nesse final de semana, temperaturas amenas, as primeiras lavouras entrando em florescimento, ou seja, sem a presença efetiva da China comprando. A China está levando da mão para a boca, né, João? Então, é isso aí. Não temos pressão de demanda e seguimos com pressão de oferta. E aqui na Argentina é dado como certo que a safra fechou em 50 milhões de toneladas, alguns falam 51, outros 50 e meio, mas é na casa dos 50 milhões de toneladas e o ano passado foi 25 milhões, João. Bom, então, bastante soja aí, bastante soja aqui, bastante soja lá que eles estão plantando, a nossa safra também será cheia. Não vai ser por falta de soja que o mercado vai reclamar, não, Brandalize? Não, não é por falta de soja. Isso é o fator que a gente tem que olhar como positivo, né, João? Porque a gente vai estimular a demanda, né? Porque a soja ficou barata agora, o farelo também ficou barato, o óleo, e nós vamos estimular a demanda de ração, né? Então, o que nós vamos ter aí na sequência desse ano que vem pela frente, que é 2025? Vamos ter demanda maior de ovos, né? Ovos mais competitivos, demanda maior de frango a nível global, a demanda maior de suíno, ou seja, nós vamos ter um crescimento de demanda de proteínas que é puxado pela soja, e a soja barata automaticamente vai ajudar bastante, né? Nós vamos ver a China aí já consumindo mais de 120 milhões de toneladas de soja nessa temporada, João. Então, é sinal de que o produto barato, que nem hoje dá para dizer que ela está barata mesmo, ele transforma a demanda para cima rapidamente. Então, isso é um fator positivo, que vai criar um suporte aí provavelmente nos 11 dólares aí a soja, porque há muito abaixo de 11 dólares, o produtor americano não vai vender, né? E aqui na Argentina também ainda eles continuam com o gargalo, né? Que as retenciones, né? O governo ainda não conseguiu baixar as retenciones, porque a Argentina foi colocada num fundo de poço, e o segmento, a economia daqui é do agronegócio também, como é o Brasil, e ele tem que sair aos poucos, né? Agora está começando a ter uma fase de investimento, mas não consegue cortar as retenciones, então, também não tem como baratear demais aí, que também viabiliza o próprio argentino, né, João? É, vamos falar da Argentina já já, mas vamos continuar focados nos preços para os amigos produtores do meu Brasil se posicionarem. É importante também dizer que não é o fundo do poço, não é uma barafunda, não é o fim do mundo, porque a gente sabe nesse mercado que tudo que desce sobe, ou seja, está descendo agora porque é safra cheia para os Estados Unidos, colheita em novembro, mas depois de novembro a tendência é dar uma melhoradinha, ou não? Sim, sim, depois que passar a virar do ano aí, que é a safra americana, nós vamos ter uma evolução das cotações em dólares, né, João? Então, a nova safra brasileira, ela provavelmente já vai ter uma posição em dólares melhores do que está aí projetando até agora de agosto a dezembro, então, nós vamos ter cotações melhores lá na frente em dólares, né, João? Então, para o produtor, ele está dentro de uma janela aí agora que estamos numa fase que começou a cair um pouco as cotações em reais, caindo em dólar também, aqueles melhores momentos eles passaram, agora pode ter ou não para frente novos momentos de cavalinho inciliado, mas em princípio, no novo ano, o produtor tem que trabalhar com a realidade de cotações aí, muito parecidas com o que está agora, momentos um pouco abaixo e momentos um pouco acima, então, não vai flutuar muito como flutuou nos anos anteriores, nós vamos entrar numa fase um pouco mais de calmaria nas cotações, que é um mercado de 11 dólares, 11,5, dificilmente basta 12 dólares se não tiver nenhuma novidade de demanda ou de problema de oferta, né, João? Esse aqui é o caminho agora que está se mostrando. É para dar mais uma esperança para o produtor, vamos pegar a manchete da Investing Bligson, onde a BIOV está dizendo que não será apenas a China que vai manter o avanço da soja no Brasil, mas os biocombustíveis, vamos esmagar muita soja para queimar nos carros, Blamir? É, exatamente, João, o ano que vem nós vamos para o B15, esse ano foi para o B14, isso estimula mais, mais 1% de demanda de biodiesel, que é um volume gigante, é um volume de 600 milhões de litros de biodiesel a mais, e isso se a gente transformar em esmagamento de soja, mais alguns milhões de toneladas de soja, que vai ter que ser esmagado para tirar o óleo e fazer o biodiesel, que entra em 2025, nós entramos na fase, chegamos na fase total, né, que é o B15, ajudando no consumo da soja, e nos demais países globais também está entrando em uma fase de melhoria, de misturas maiores de biocombustíveis, né, João? Então, a soja chegando a um ponto de demanda interna também crescente, né, nós temos a demanda interna crescendo para biodiesel, para biocombustíveis, e principalmente o setor da ração, né, João? Porque nós estamos batendo o recorde histórico de exportação de frango, de suíno, e vamos continuar, estamos batendo o recorde histórico de consumo de ovos, internamento, e é tudo ração, e tudo precisa soja. Vamos ver os preços, para depois a gente falar de onde você está, da economia da Argentina, com um cara que conhece muito, que é o Vlamir Brandalize. Vlamir, como é que estão os preços, os negócios hoje no Brasil? A Brandalize Consulting está apontando quanto é o preço, qual é o preço no balcão? Olha, João, o balcão começou a recuar, né, ele não recuou muito, porque o prêmio deu uma pequena melhorada. O que é que está o balcão? Então, ao começar ali nas missões, missões gaúchas, R$ 120,00 pela manhã, R$ 124,00 perto do Porto Rio Grande, mercado trabalhava aí de 5, 6 pontos de baixa em Chicago, agora já está com um pouco mais de queda, é possível que caia um pouco mais, então, de R$ 120,00 a R$ 124,00, é os balcões gaúchos. O restante sul e sudeste, R$ 118,00 a R$ 126,00. Ele, no fim da semana passada, na última sexta-feira, pagava R$ 128,00 aí no sul do Paraná, e até R$ 130,00 ali na região de Ponta Grossa, hoje é R$ 126,00. Então, ele veio caindo, ele está caindo R$ 1,00 por dia, e é sinalizando que ele é reflexo da queda de Chicago, basicamente é isso, porque o prêmio, ele tem que ser segurado, ou está com leve alta, então, ele não teve a pressão. E o dólar continua acima de R$ 5,40, então, ele não está trazendo pressão negativa, porque ele andou aí perto de R$ 5,45, agora perto de R$ 5,41, por aí, ele está acima de R$ 5,40, então, o dólar ainda está sendo positivo nesse mês de junho aí, para a soja, e o que realmente é negativo, basicamente é a posição de Chicago, que essa vem em queda e continua ainda dando sinais que podem cair mais, esse é o único problema. Tá, mas vamos confirmar agora os preços dos lotes formados nas cooperativas. Esse também recuou em relação a ontem, né, João? Hoje o mercado de lotes, ele está em R$ 139,00 no julho, cheio, R$ 140,00 no agosto, ontem ele pagava R$ 1,00 a mais, agora hoje está pagando R$ 1,00 a menos, se o mercado de Chicago continuar aí nesses patamares que está agora aí de queda, talvez agora à tarde pague R$ 0,50 a menos, mas ainda continua querendo soja, tem muito embarque aí para o final de julho e principalmente em agosto, o pessoal tem navios para completar em agosto, então ainda está comprador. Lembrando que setembro nos portos já a indicação hoje é R$ 137,00 e R$ 138,00. Esse é um pequeno alerta, né, porque se até agosto paga R$ 140,00, o setembro cheio já está pagando R$ 137,00, R$ 138,00, é sinal que em setembro em diante tem pouco navio nomeado, os navios nomeados já estão cobertos e os portadores não querem soja, aí o mercado vai ficar regional, talvez tenha menos liquidez para o produtor e pega uma cotação menor lá na frente, né, que a gente precisa da caixa lá em setembro para pagar conta, pagar insumos, é plantio já, né, João? Então, esse é o alerta, a cotação de setembro nos portos está menor que a posição de julho, julho, agosto e a junho também, né, então só esse adendo aí, que é um adendo negativo, mas o produtor tem que estar cauteloso e ficar, porque nós temos muita soja, né, hoje a nossa comercialização está em 93 milhões e meio de toneladas e nós colhemos 148, então tem muita soja, né, então é isso que dá uma tranquilidade aí no mercado de exportação, no mercado de demanda interna, setor de ração interno sabe que vai chegar no fim do ano vai ter muita soja, sabe que tem muito milho também, esse pessoal hoje vai bombar na produção, vai ter recorde histórico de produção, porque os insumos para a ração estão baratos, né, João? Então isso é demanda, né, então ajuda, só que ela não faz a soja crescer se Chicago não tiver alta lá fora, se não vier alta de Chicago aqui dentro, também não vai ter um reflexo de alta, porque não está faltando soja. Sabi muito esse Vlamir, hein? Vlamir, e os prêmios nos portos? Prêmios melhoraram um pouco hoje, João, o pessoal do Prêmio e Agora de Manhã me apontou aqui, o comprador quer pagar 40 no agosto, o maior interesse é agosto, e ainda tem um interesse em setembro, 40 do comprador, 70 do vendedor, ontem o comprador ele pagava 30, 35, era 60 do vendedor, hoje ele fala 50 no setembro, o vendedor é 80, ontem o setembro o vendedor era 70 e o comprador era 40, então nós tivemos uma melhora nos prêmios de 5 a 10 pontos, que dá mais ou menos para compensar essa posição que está tendo de queda lá em Chicago. Muito bem, agora vamos falar do motivo, né, então amanhã você vai trazer, claro, os resultados de campo da Argentina, segunda-feira você vai trazer mais números, mas agora vamos falar da economia argentina, mostramos ontem a comparação entre Brasil e Argentina, entre Lula e Javier Milley, e você hoje foi visitar o centro do poder da Argentina, você esteve na Plaza de Mayo, o centro financeiro político da Argentina, veja o vídeo que o Vlamir nos mandou. E aí, Batista, pessoal do Tempo e Dinheiro, aqui hoje em Buenos Aires, quinta-feira, hoje é 20 de junho, estamos aqui no centro do poder da Argentina, aqui, olha, Casa Rosada, ali ao fundo, Banco Central argentino, aqui do lado, Ministério da Economia, Centro do Poder, Banderona da Argentina, e o nosso amigo Milley aí, tentando tirar a Argentina do buraco, já já vamos comentar aí o que a gente está vendo aqui na Argentina, de soja e milho. Vamos falar já sobre a economia, o dólar, depois do Copom, abriu hoje de manhã, caindo, que beleza, perdeu 1%, agora voltou, está em alta, 5,45 de novo. Essa intranquilidade, continua havendo também aí na Argentina, Vlamir? Olha, João, aqui na Argentina, o que a gente sente é que o pessoal está um pouco mais otimista, porque está chegando investimentos, os investidores de fora estão vendo que o governo está fazendo esforço para diminuir o tamanho do peso da máquina pública em cima das costas da população, que é isso que pesa e cria inflação, e cria pobreza, e aí os investimentos estão chegando, João, e o pessoal está tirando o dinheiro de outros lugares, provavelmente está saindo o dinheiro do Brasil e está vindo aqui para a Argentina, fato que, se a gente voltar nos governos anteriores, o dinheiro saía daqui e ia para o Brasil, agora está começando a inverter, porque aqui está se tornando um local de investimento, um parque de investimentos, e muito para ser feito. A Argentina aqui, a gente rodando aqui dentro de Buenos Aires, ela já foi a melhor economia aqui da América Latina, a Argentina já teve a economia até maior que a americana, já foi uma das maiores economias do mundo, e esses governos malucos que tiveram aí no passado deles, eles acabaram empurrando a Argentina, que era um país próspero, rico, para um país pobre, hoje ele está revertendo, a situação provavelmente aí começa a mudar, o país aqui é muito forte, é muito rico, a agricultura é muito forte, é pecuária, eles têm condição de virar o jogo, e eu estou sentindo isso que está acontecendo aqui, tem muita obra, muita, muita obra andando, o dinheiro está chegando, isso é o sinal, o primeiro sinal de que a economia vai virar. É um grande exemplo, que era considerado maluco, esse Javier Millet era um louco, o louco, aí ele provou que na verdade ele é um libertário, libertando a Argentina do peso do Estado, ao contrário do nosso problema aqui, não é, Vlamir? Exatamente, João, ainda tem os reflexos do passado, mas ele está conseguindo virar, ele está conseguindo diminuir a inflação, isso é importante, a inflação corrói o pobre, a inflação não corrói o rico, e está trazendo aquele, sabe, o bril da população de gostar, que o argentino, ele sempre foi um povo... Patriota? Patriota, agora eles estão vendo que o patriota é aquele que faz o país crescer, que todo mundo cresça junto, não só a cúpula do governo, aqueles amigos do rei, do rei que era a rainha, aqui teve a rainha no passado, então agora está mudando a figura, existe muito otimismo aqui, eu estou vendo o pessoal mais animado.